Esse período chuvoso é muito perigoso na área rural, pois esses animais, esses répteis, eles buscam áreas secas, que é geralmente a casa das pessoas, a sede da fazenda, para se abrigar. E nisso ocorre interação humana com animais peçonhentos. Na zona urbana acontece a mesma situação, entretanto não é tão comum, mas pode ocorrer a questão de interações com animais peçonhentos, como jararaca, cascavel, sapos, interação de animais domésticos com animais peçonhentos, pode acontecer esse tipo de acidente também. A gente observou que na última semana mais um anjibó é capturado, não é peçonhento, mas o cuidado também deve ser o mesmo. Então é um animal que tem um porte razoável, ele pode te causar danos com a mordida, hemorragias, e pode passar doenças não conhecidas pelo homem, então o ideal é não entrar em contato com esse tipo de animal e chamar o corpo de bombeiros. Outros animais também aparecem com constância no período chuvoso aqui na cidade? Positivo, existem animais como tamanduá, porco-espinho, gambá. Fazer uma ressalva que o tamanduá, apesar de ser um animal aparentemente inofensivo, ele é muito perigoso, tanto para seres humanos quanto para animais domésticos, pois ele tem garras muito afiadas. A questão do porco-espinho não entrar em contato, principalmente quem tem cachorro em casa, isolar o animal desse porco-espinho e chamar o corpo de bombeiros para evitar as interações que podem causar acidentes. Fazer uma ressalva quanto o gambá, que é um animal que costuma aparecer nesse período e ter reprodutivo, ele parece um rato gigante, mas informar a população que não mate esse animal, chame o corpo de bombeiros para fazer a retirada dele, uma vez que esse animal é um importante controlador biológico e elimina pragas, tais como aranhas, escorpiões e baratas. O telefone para entrar em contato? Nosso telefone para entrar em contato é 999-948241. Então, vamos lá.